VARINI, Boa noite, queria que você avaliasse esse primeiro jogo do Cruzeiro, que não fez nem jogo treino na pré-temporada, foi uma opção de vocês, como que você viu o comportamento do time, muitas caras novas, uma análise também do que foi aplicado, do que vocês projetaram também na pré-temporada para essa vitória do Cruzeiro? Sim, primeiramente a gente está muito contento com como o grupo vem trabalhando toda a pré-temporada, acho que foi um primeiro tempo muito bom, onde a gente conseguiu controlar o jogo, onde a gente conseguiu ser dominante, aquele Cruzeiro que a gente viu na temporada passada, se viu no primeiro tempo, com aquela intensidade, muitas situações de gol, ainda também no começo do segundo tempo, e depois sim, logicamente, que o jogo treino, bom, aí o jogador normalmente começa a sentir um pouco de fatiga, e isso faz que muitas vezes a movimentação já não seja muito fluida, a toma de decisão também dos jogadores, mas está tudo dentro do normal, muitos jogadores novos que também vão pegando a ideia física, a intensidade do jogo, então, estamos muito contentos por a vitória, num campo que venia sendo muito difícil para o Cruzeiro também ganhar, então, estamos muito contentos e sabemos que temos muito para trabalhar para melhorar o jogo a jogo. VARINI, o time alternou no segundo tempo, alto e baixo, o que aconteceu? Bom, o que falava na pergunta anterior, o cansancio começou a ficar muito grande, o campo estava um pouco blando, com a grama pesada, coisas que são normais, a gente não põe desculpas, a gente sabe que vai melhorar, que vai trabalhar para lá, próximo jogo, estar ainda melhor, mas ficamos contentos com o primeiro tempo, que foi muito bom, e algumas situações do segundo que também. VARINI, te perguntei antes do jogo sobre o Ian Lucas, um garoto que hoje apareceu no time titular, queria saber a sua avaliação do jogo dele, o que dá para destacar de positivo, de negativo, um jogador que vocês pretendem dar mais oportunidades aqui para frente? Sim, a gente ficou muito contentos com a estrela de Ian, de todos, mas de Ian, como seu menino, que vem trabalhando muito com a gente, acho que fiz um jogo muito bom, com muita personalidade, indo a jogar bola, jogando fácil, jogando simples, com presença física também na marcação, a gente ficou muito contentos e felizes com a estrela dele. Martim, por ser o primeiro jogo, o que mais agradou vocês nesta partida de estrela na temporada? Bom, principalmente o que a gente fez no primeiro tempo, acho que a gente viu aquele cruceiro da temporada passada, ainda melhor com muito posicionamento ofensivo, com muito cruzamento, muita área preenchida, acho que foi um primeiro tempo muito bom, a gente fica com isso, mas sabe também que tem muito para melhorar, é lógico, o primeiro jogo da temporada, mais importante com a mentalidade que sempre trabalhamos, de ganhar jogo a jogo, por ter podido ganhar, muito importante para nós. Cruzeiro perdeu dois jogadores durante a pré-temporada, esses atletas que saíram hoje lesionados, preocupa? Bom, estamos esperando agora a avaliação da parte médica, sempre preocupa quando tem situações do jogo que fazem jogadores sair, aconteceu que as últimas trocas tiveram que ser por situações físicas, então, tem que seguir trabalhando, temos um plantel com muitos jogadores que podem fazer, que estão preparados, então, já vamos ficar focados no próximo jogo. Parinho, o Cruzeiro não vai ter o Mineirão nesse primeiro jogo em casa, em Belo Horizonte, vai jogar no Independência, o estádio que vocês conhecem também, mas qual que é o peso de não jogar no Mineirão, o estádio de Cruzeiro já estava bem mais ambientado? Sim, a gente, como falei, a gente não põe desculpas, ano passado tocou jogar no Independência, a gente ganou, tocou jogar no Mineirão também, a gente ganou, sabemos da relação que a torcida tem com o Mineirão, mas a gente só está focada em fazer o próximo jogo melhor que o de hoje e seguir ganhando, não importa o estádio que toque jogar, a gente vai estar focada no que fazer dentro do campo para dar outra alegria à torcida. Barinho, esse trabalho de vocês chama atenção porque alguns posicionamentos de atletas, por exemplo, o Bilu, que é um atacante, fez um ponta pela esquerda, se eu estiver errado, você me corrija, o Ramiro fez uma função de um zagueiro pela direita, ele que é o meio campista, meio que é do Zé Ivaldo, fazia ano passado, queria que você explicasse essas movimentações que vocês também projetam para esse Cruzeiro. Sim, isso a gente, logicamente, com o Paulo, a gente trabalha muito, sabe que a nossa forma de jogar, por exemplo, o caso de Ramiro, se você olha o mapa de calor dele dentro do campo, foi no meio campo, porque é o jeito que a gente joga, então, sabemos que também por momentos os jogadores têm um processo de adaptação naquelas posições, Bilu é um cara com muita velocidade, muito bom um contra um, tem pierna cañota para fazer bons cruzamentos, então, a gente vê as qualidades dos jogadores e, principalmente, com muito trabalho, vai dando distintas oportunidades para poder ter um elenco completo, né? Parinde, só para fugir um pouquinho do jogo, queria te perguntar sobre a chegada do Gilberto, um jogador que a torcida esperou por algum tempo, estava naquele confirma, não confirma, agora oficializado, uma avaliação da comissão técnica da chegada desse jogador, de uma posição que o Cruzeiro estava precisando de um reforço. Sim, a gente viu muito o jogo dele, logicamente, e a gente está muito contenta com ter podido trazer ele, e, bom, quando ele toca vir na toca, vai trabalhar, a gente vai trabalhar com ele para poder colocar ele o mais rápido possível dentro do nosso modelo de jogo, dentro do nosso jeito de treinamento, mas estamos muito contentos com todo o plantel que a gente tem.